...dando por um leito. Uma hora registramos o entra e sai de parentes e o corredor da recepção lotado. Pacientes à espera de um primeiro atendimento. O tempo foi suficiente para ouvir declarações assustadoras. Sem mostrar o rosto, esta mulher faz um desabafo e conta que o cenário encontrado pelo irmão colocado há três dias numa maca é de calamidade pública. Como se você estivesse num acampamento de guerra, como a guerra do Iraque, como, sabe, uma coisa assim. É o que você dá para deduzir. Não tem outra, não tem outro argumento, tem outra conclusão. É triste, é calamitoso. Resolvemos então entrar no hospital. As imagens gravadas com exclusividade em uma câmera escondida só comprovam o problema. Em uma ala da emergência do hospital Roberto Santos nos deparamos com pacientes amontoados e sem a presença sequer de um enfermeiro. Encontramos esta senhora. Ela denuncia que há quatro dias o marido chegou ao hospital com um quadro clínico de acidente vascular cerebral. O mesmo Roberto Santos, ouvimos relatos de gente nos corredores que há mais de vinte dias espera ser atendida. O descaso é total. Qual é a maior dificuldade? Leitos. Para atender os pacientes que não tem. Para a gente ser atendido foi o maior sufoco, porque ficavam jogando de um para o outro, parecendo uma bola de gude. Precisou ele brigar para poder eu ser atendido. Porque eu estava vendo a hora até de morrer sentado em uma cadeira de roda, aonde não estava tendo atendimento médico. O secretário da saúde do estado, Jorge Sola, justificou o motivo da demora no atendimento aos pacientes nos hospitais de grande porte, como o Roberto Santos. A demora é porque tem mais pacientes do que a capacidade dos hospitais. Aqui em Salvador, por exemplo, você não consegue mais fazer uma cirurgia ortopédica na rede privada pelo SUS. Então, todas as cirurgias ortopédicas hoje estão sendo feitas exclusivamente nos hospitais estaduais ou, em alguns casos, em hospitais privados, que o próprio governo do estado está contratando para suprir essa demanda. Nos últimos quatro anos, nós aumentamos em 1.218 leitos. Construímos cinco novos hospitais, um deles o Hospital do Subúrbio. O primeiro, depois de 20 anos do HGE, a população cresceu, as demandas são grandes e, obviamente, você não consegue atender tudo ao mesmo tempo. Precisamos continuar investindo, ampliando a rede e fazendo com que a gente possa atender de forma mais rápida e mais adequada as demandas que chegam a ser.